Está se preparando para o TJRJ que o edital já vai sair? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te mostrar raciocínio para o TJRJ na Sebrae, para a SESP-NB, o que você precisa saber. Se você mandar bem nisso que eu vou te ensinar, você vai mandar bem na prova também. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para receber conteúdos como esse e estar mais perto da sua aprovação. Vamos lá começar. Presta atenção. A gente vai começar nessa questão aqui e eu vou te ensinar o que nós chamamos de método 250. Tá? Método 250. Tudo bem? O que é o método 250? É um método onde você, só de ler o problema, já resolve 50% dele. Isso mesmo. Você vai ler o problema e vai resolver 50% dele. Por quê? 50% do problema consiste em você identificar o que ele quer. Ou seja, interpretar. Você não consegue. Com o método 50 agora você consegue. E aí os outros 50 vem com o método MPP ali. O método 50 faz parte. Vem cá. A análise de requerimentos, vamos suplenar, de certificação de entidades educacionais do âmbito do Ministério da Educação será realizada por uma equipe formada por, no mínimo, um analista contábil, um analista educacional e um analista processual. Ou seja, não nessa situação hipotética, julga os itens subsecutivos. A partir de 5 analistas contábeis, 7 analistas educacionais e 6 analistas processuais, é possível formar mais de 300 equipes distintas com exatamente um analista de cada especialidade em cada equipe. Se você quer formar equipes, é um problema de análise combinatória. E você tem que ter nessa, vamos separar aqui. Você tem que ter um analista contábil, um analista educacional e um analista processual. Tá? Separa. Um analista contábil, um educacional e um processual. E aí, galera, entendo uma coisa, análise combinatória, você deve pensar na quantidade, na quantidade de possibilidades que você tem, quantas chances você tem. Para escolher um analista contábil, quantas chances vocês têm? Vocês têm 5. 5. Você pode escolher, para escolher 1, você tem 5. Para escolher o educacional, quantas chances você tem? 7. Eu posso escolher qualquer um dos 7, não é verdade? E para escolher processual, eu tenho 6. E aí, o total é só você multiplicar esses caras. Reparou? Como eu pensei na chance, a questão veio. Agora é só multiplicar. Essa conta 6 vezes 5 é 30, vezes 7 é 210. Então, você tem 210 maneiras. Só que ele afirmou que tinha, vou botar aqui, ele afirmou que tinha mais de 300 equipes. Não, ele tem 210. Então, o nosso item está errado. Ok? O item está errado. É isso. Simples. Só seguir o método. Faz isso. Isso cai o tempo todo. Vai cair na tua prova. Então, presta atenção para não errar. Tá bom? Vamos para a próxima. A negação... Ó, outro assunto que cai o tempo todo é a negação na SESP. Tá? Da proposição. Ou o cliente aceita as regras ditadas pelo banco, ou o cliente não obtém o dinheiro. Galera, isso daqui é uma grande pegadinha do SESP. Por quê? Se você está estudando o raciocínio lógico, você sabe que existe negação e existe equivalência. Se você não está estudando, acabou de aprender que existe. E a dúvida é... Pô, nessa questão, Renato, falou negação e falou equivalente. O problema é de quê? Para nunca mais errar, nunca mais ter essa dúvida. Anota isso que eu vou falar. Sempre que falar negação, é negação. Independente se falou equivalente depois. Então, anota isso. Sempre que falar negação, é negação. O fato dele falar equivalente depois, é a mesma coisa dizer que é igual. Tá bom? Então, sempre que falar negação, é negação. Tudo bem? Beleza. Agora que eu já tirei essa minha dúvida, eu vou ver aqui o conectivo. O ou ou. Se você vai negar no SESP, o ou, o que você faz para negar o ou? Você troca ele pelo C e somente C. Pronto. Só isso. Para negar o ou ou, o que você faz? Você troca ele pelo C e somente C. Ou seja, ou o cliente aceita as regras ditadas pelo banco, ou o cliente não obtém dinheiro. Você vai tirar o ou ou, e aqui, nesse pedaço aqui, tu vai botar o C e somente C. Só isso. Aqui nesse meio, no segundo, tu bota o C e somente C. Vamos ver se ele fez. O cliente aceita as regras ditadas pelo banco, C e somente C. C e somente C. O cliente não obtém o dinheiro. Tá certo. Acabou. É só isso. Tá certo. Tudo bem? Certíssimo. Matou a questão. Maravilha? Só trocar. Não se estressar. Show? Deixa eu ver aqui. Tudo aqui? Beleza? Então, anota essa aí. Se você seguir o que eu estou te ensinando aqui, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com o Romulo. Porque é simples. Basta seguir o método. Olha só. Passando para agradecer o próprio Renato e o próprio Marcão pelas dicas de ouro que eles deixaram à nossa disposição. Graças a Deus e as dicas desses dois, mudei o conceito de matemática. É isso. É transformar a vida dos alunos. O método MPP é demais. Me ajudaram bastante nas provas de Soldado e São Paulo. Antes eu acertava 4 a 5 em matemática. Agora esse mundo mudou para 10 a 13. No total de 15 questões. Olha a evolução. Me deixando com uma boa nota no geral. Obrigado, professores. Realmente vocês são demais. Funciona. Obrigado, Romulo. Romulo, obrigado você por ter vindo nos dar o prazer de saber que nós estamos transformando a sua vida. E eu espero que o próximo depoimento seja o seu. De 4 a 5 ele foi para 10 a 13. Olha o crescimento que ele teve só aplicando o método. É assim, muito simples. Aplica o método, tem resultado. Não aplica, não tem. Literalmente. Por quê? 50% somos nós, 50% são vocês. Às vezes o aluno, pô, qual garantia eu tenho que eu vou aprender? Você que deveria se falar isso. Perguntar para você. Por quê? Nosso melhor nós fazemos diariamente. Agora, se você fizer o seu melhor, vai aprender. Não adianta eu falar. Eu vou falar, qual garantia eu tenho? 50%. Porque o meu melhor e o melhor do Marcon a gente já fez. O nosso melhor nós já fizemos. Agora você faz o seu melhor e o resultado vem. Está aí. O Romulo fez o melhor dele. E o resultado veio. Beleza? Vamos lá. Para mais uma questão que com certeza estará. Porque esses assuntos seguem para a análise combinatória. Negação. Agora vamos falar sobre tautologia. São assuntos que eles sempre cobram. Tá bom? Considerando PQR sejam proposições conhecidas, julgo o próximo item. A proposição é uma tautologia. Ou seja, ela é sempre verdadeira e independente. Galera, tautologia, o que significa dizer que a proposição composta é uma tautologia? O que significa dizer? Significa dizer que quando você monta a tabela verdade dela, Quando você monta a tabela verdade dela, da proposição, o resultado é todo verdadeiro. Não tem nada de diferente disso. Então, quando ele fala que é uma tautologia, significa que o resultado é todo verdadeiro. Gente, pensa aqui comigo. Você pode fazer essa questão montando a tabela, ou então usar o método do falso. Que nós chamamos aqui no método MPP de método do F. Mas, Renato, o que é o método do F? Pensa comigo. Se tautologia é quando tudo é verdadeiro, se ela puder ser falsa, não é tautologia. Concorda? Por quê? Se é tudo verdadeiro, não pode ser falso. Concorda? Então, por isso que eu uso o método do F para ver. O que acontece no método do F? Olha para cá. PQ, então, R ou R. O que eu vou fazer? Eu vou assumir que essa proposição é falsa. Essa proposição aqui é falsa. Por quê? Se ela for falsa, não vai ser tautologia. Agora, se ela não puder ser falsa, vai ser tautologia. Tá legal? E como eu sei se ela é falsa ou não? Resolvendo. O resultado dela vem nesse conectivo aqui, que é o O. Cara, tabuada do O tem que estar na sua mente. Se você não sabe montar a tabela verdade, eu coloquei aqui embaixo o link de uma aula onde eu ensino aqui, gratuita, no YouTube. Você vai aprender a montar qualquer tabela verdade com apenas três passos. Revelamos o que nossos alunos sabem e vocês vão saber. Tá? Tudo F dá F. Ah, Renato, eu sou aluno de vocês. Todo mundo vai saber. Cara, quanto mais pessoas souberem, o mundo vai ser melhor. Concorda? Então, para com isso. Passa para o próximo, o método. Para com isso, que esse pensamento não vai te levar a lugar nenhum. Tá bom? Ah, mas Renato, qual é a diferença das aulas do site para o YouTube? Galera, no YouTube, nós fazemos isso para ajudar a galera que não tem condições e ajudar o maior número de pessoas. No site, você tem o método MPP na íntegra. Lá, tu ganha organização, clareza e tempo. Organização por quê? Já está tudo organizado de acordo com a melhor sequência do método MPP. Clareza por quê? Fica bem claro o que você tem que fazer e nós vamos falando. E tempo por quê? Se você está organizado e tem clareza do que tem que fazer, já ganha tempo. E usando o método MPP, botando ele em prática, tu ganha muito tempo na resolução das questões. Essa é a diferença. Tá? Muito mais do que o investimento que você faz no valor lá em dinheiro, você está ganhando tempo, organização. Você ganha o que você tem de mais importante. É a única coisa no mundo que nós não conseguimos recuperar, que é o tempo. É isso. Entenda isso. Tá bom? Mas a aluna MPP sabe disso e quer levar para o maior número de pessoas. Então, vamos lá. O O. Pra dar falso no O, tem que ser tudo falso. Choribola? Então, R é falso. Eu vou botar aqui que o R é falso. Aqui eu tenho um centão. Pro centão da falso, tem que ter a vera ficha, não é isso? Então, aqui na frente, tem que ser verdadeiro. Aqui eu tenho um E. Pro E da verdadeiro, tem que ser tudo verdadeiro. Choribola? Agora, o que eu vou ver? Eu vou separar aqui as proposições P, Q e R. P, vou botar se é verdadeiro ou falso. P aqui é verdadeiro. Q é verdadeiro. E R é falso nos dois casos. Aí você vai olhar para essas proposições. Alguma dessas proposições está sendo verdadeira e falsa ao mesmo tempo? Não. Se nenhuma delas está sendo verdadeira e falsa ao mesmo tempo, isso significa que essa proposição pode ser falsa. Se ela pode ser falsa, logo, ela não é uma tautologia. Se ela pode ser falsa, logo, ela não é uma tautologia. E o nosso item está errado. Calma aí, Renato. Deixa eu ver se eu entendi. Se tivesse alguma das proposições sendo verdadeira e falsa ao mesmo tempo, seria tautologia? Sim, porque gerou conflito. O que é o conflito? Quando você faz essas questões usando o método do F, da tautologia, para não montar a tabela verdade, se tudo tem um bloco só explicando isso no nosso curso, o que acontece? Mas você está vendo, tentando ver se é falso. Se acontecer isso aí que aconteceu, todas as proposições, nenhuma proposição foi verdadeira e falsa, ou seja, deu conflito, não vai ser tautologia, porque você tem que essa proposição é falsa. Agora, se tivesse dado conflito, uma proposição sendo verdadeira e falsa ao mesmo tempo, você não conseguiria com que essa proposição fosse falsa. Logo, seria uma tautologia. Tá legal? Então, deixa isso muito bem anotado para você não errar. E esse método do F é muito poderoso, porque você ganha muito tempo na prova do SESP. Mas assim, se você prefere montar a tabela, não tem problema. Eu falo para você, assiste a aula que eu coloquei aqui de tabela verdade e depois monta essa tabela. Você vai aprender a montar essa tabela, você vai montar e você vai ver que não é uma tautologia. Ok? Beleza? Vamos à próxima. Vamos lá? Uma questão múltipla escolha, porque está um zoom, 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 que se vai ser certo e errado, ou se vai ser ABCDE. Ah, Renato, essa questão não é do SESP, porque SESP não faz prova múltipla escolha. Mentira. SESP faz sim prova múltipla escolha, só que a sua maioria é certo e errado. Vamos lá? Com o objetivo de avaliar as razões para o baixo consumo de energia dos habitantes de determinada cidade, uma pesquisa revelou que 22% de suas residências tem máquina de lavar roupas. Subi aí. Com base nessas informações, a probabilidade, opa, outro assunto que cai direto, de uma casa selecionada aleatoriamente na cidade não ter máquina de lavar nem computador é igual a, aí você, meu Deus. Galera, o mais importante é você saber que quando ele fala que tem máquina de lavar e computador, isso é a interseção. Isso é a interseção. E todo problema que te dá a interseção é um problema de conjuntos. Mas, Renato, esse problema é de probabilidade porque ele falou probabilidade. Sim, mas para você chegar a tudo, você pode usar conjuntos nessa questão. Como? Vem comigo que eu te mostro. Fazer aqui conjunto universo. Tá bom? Você tem a máquina de lavar. E você tem o computador. Tá bom? Questão de conjunto, galera. Primeiro conjunto, né? Vamos começar sempre pela interseção. Qual é a interseção aqui? 8%. Então, aqui vai ficar 8%. Bom? Depois ele falou que 22% é máquina de lavar. Só que 22% é esse pedacinho aqui e a interseção. Então, para eu chegar ali, eu vou ter que fazer 22% menos a interseção, que é 8%. Ou seja, isso daí vai dar 14%. Tudo bem? E aqui é 17%. Para eu chegar ali, eu vou fazer 17% menos 8%, que dá 9%. Agora, quem não tem máquina de lavar nem computador é essa galera aqui do lado de fora. Mas, Renato, como é que eu faço para chegar nessa galera do lado de fora? Eu vou pegar 100% Ué, por que 100%? Porque o total é 100%. Eu estou com porcentagem. Menos esses caras. 14, 8 e 9. Menos 14. Menos 8. E menos 9. Vou fazer isso. Tudo bem? E aí vai dar a resposta. Vou até fazer melhor. Vou fazer menos a soma desses caras, que eu acho que fica mais prático. Menos a soma desses caras. 14 mais 8, mais 9. Acho que fica mais prático. Tudo bem? Então, é 100% menos 14 mais 8, 22, mais 9, 31, né? 100 menos 31, isso dá 69%. Então, qual é a letra? Letra D de dado. Marca aí o V da vitória na letra D de dado. Pegou a visão? E repara. Mas, Renato, probabilidade não é o que eu quero sobre o total? Gente, uma vez que já está em porcentagem, já é probabilidade. Por isso que é só ir direto. Essa questão foi muito mais conjuntos do que probabilidade em si. Show de bola? Não erre nunca mais. Anota isso que tu não erra mais. Não erra mesmo, tá bom? Vou até botar aqui que é conjuntos. Anota isso. Dá o teu print. Maravilha? Tranquilo? Estamos aí em cima do Dona de Carnaval. Você poderia estar no blog, mas está aqui nos assistindo. Parabéns pra você. Estou muito feliz que você tomou essa decisão e está aqui com a gente. Muito bom. É a Fulinha MPP 2020. Está muito bom esse nosso carnaval. E, se você quer mais conteúdo, lá no meu Instagram tem. No Instagram do Marcão também. E no do Matemática, pra passar, que está aqui embaixo. E, se você quer estudar com o método MPP na íntegra, ganhar organização, clareza e tempo, esse é o curso que vai te levar pra lá. Esse curso é o nosso curso de Raciocínio Lógico TJ. Faz uma coisa. Clica aqui embaixo. Tem um link. Clica. E vem assistir uma aula do nosso curso. Vê os casos de sucesso e o bônus que nós preparamos pra vocês. Tá bom? Eu estou te aguardando nas aulas do nosso curso. Mensagem. Existe o risco que você jamais pode correr. E existe o risco que você jamais pode deixar de correr. A matemática do Raciocínio Lógico nos concursos hoje. Tá aqui. É o risco que você jamais pode deixar de correr. Você tem que aprender. Ah, é um risco aprender? Tudo na vida é um risco, né? Só que esse daí tá naquela que jamais pode deixar de correr. Você não tem mais plano de correr. Tá? Existe o risco que você jamais pode correr. Existe o risco que você jamais pode deixar de correr. Você não pode deixar de correr. Você tem que ir. Choribola. Existe o risco que você jamais pode deixar de correr. Tem que correr esse risco. Porque você vai precisar do teu objetivo. Então, faça isso. Choribola. Galera, muito obrigado a todos. Foi uma maravilha esse nosso carnaval aqui. Segunda manhã tem mais. Vamos até quarta de cinza com as aulas. Acompanha aí. A programação tá lá na comunidade. E bora aprender. Valeu, gente. Te vejo nas aulas do curso. E nas aulas aqui do YouTube também. Um beijo. Até lá.